Amigos da Rede Amparo, é um prazer estar aqui com vocês novamente com a nossa nova campanha Rede Amparo Responde. Seja uma pessoa com Parkinson que pergunta, que nós faremos o melhor para responder. E a proposta dessa campanha é responder de forma bastante direta e bastante simples as perguntas que vocês nos enviarem, baseado nas evidências científicas que existem sobre o assunto. E a primeira pergunta, a pergunta que nos chegou em primeiro lugar, foi uma pergunta sobre a evolução, sobre o que é possível, quais as evidências que existem na ciência de comportamentos, de atitudes que podem minimizar, que podem lentificar a progressão da doença de Parkinson. Então, vamos lá. O primeiro ponto. Já foram feitas muitas pesquisas investigando vários fatores, inclusive medicações que teriam esse possível efeito, um efeito de proteger os neurônios, as células do cérebro, contra a degeneração da doença de Parkinson. E com isso, lentificar ou parar a evolução da doença. Infelizmente, a gente ainda não descobriu essa medicação. A ciência ainda não descobriu uma medicação capaz de fazer isso. Várias já foram testadas, alguns resultados foram bons no início, mas ao longo prazo, eles não se mostraram eficientes para lentificar a evolução da doença de Parkinson. Bom, a pergunta falava, perguntava também sobre possíveis formas de alimentação. A gente vai fazer uma sessão específica para falar sobre alimentação, doença de Parkinson, porque várias perguntas se referem a isso, a hábitos alimentares que podem ter uma influência sobre a doença de Parkinson. Então, eu vou deixar para responder isso num outro momento. Bom, o que há de evidência científica favorável que indiquem que alguma coisa que você, como pessoa com Parkinson, possa fazer para tornar a evolução da sua doença mais lenta, para evitar a progressão da doença de Parkinson. As evidências mais fortes são as relacionadas com exercício, e por isso que nós temos insistido tanto na prática de exercício. O artigo mais recente, o estudo mais recente e mais confiável e mais sólido para mostrar isso, foi um estudo que, há dois anos atrás, começou a investigar, começou a acompanhar pessoas com doença de Parkinson, que faziam diferentes níveis de atividade física, e eles acompanharam durante dois anos esses indivíduos, para verem se quem praticava atividade física tinha uma evolução mais lenta dos sintomas do que quem não praticava atividade física. E existe uma forma estatística, uma forma matemática adequada para você investigar esses dados, para você investigar não só a prática de atividade física, mas todos os outros fatores envolvidos nesses participantes, para você ver quais das características desses indivíduos têm, de fato, poder para prever o quanto a velocidade da progressão da doença. E a atividade física foi o fator predominante para prever a velocidade da evolução dos sintomas, ou seja, quem mais fazia atividade física tinha uma evolução mais lenta dos sintomas, e inclusive estava relacionada com o esforço, com a percepção do esforço da pessoa. Quem relatava, quem percebia que tinha um esforço maior durante a atividade física, ou seja, que fazia atividades físicas mais vigorosas, esses tinham a evolução mais lenta da doença. Aqueles que faziam atividade física, mas tinham uma percepção de esforço menor, também tinham um efeito positivo, mas eram menor do que aqueles que praticavam atividades físicas mais intensas. Então, hoje, tanto em estudos com ratos, com animais, como em estudos humanos, as evidências mais fortes, mais contundentes sobre o que se pode fazer para tornar a evolução da doença mais lenta, é, de fato, atividade física e atividade física num volume adequado, atividade física num volume que, de fato, seja capaz de se encadear processos de proteção dentro do cérebro. Tá certo? A Rete Amparo fez uma palestra no ano passado sobre esses estudos, esse estudo que saiu mais recentemente ainda não estava incluído, porque ele ainda não tinha sido publicado, mas a gente vai disponibilizar, então, para vocês, tanto essa palestra, como também esse estudo, esse estudo está em inglês, né, a língua, né, o idioma, a ciência é o inglês, então esse artigo está em inglês, mas, de qualquer forma, a gente vai postar para que você possa conhecer, então, o estudo. Tá certo? Então, espero que tenha respondido a nossa primeira pergunta e fiquem atentos, amanhã nós seguimos, então, com a resposta a uma nova pergunta. Muito obrigada.